A maior parada do mundo tá chegando! Você vai acompanhar tudo pela transmissão oficial. Estaremos juntos no domingo, dia 23 de junho. Uma live simultânea em vários canais do YouTube. Vamos comentar a Parada de São Paulo e receber convidados super especiais. E você pode participar de tudo. É só usar a hashtag Parada Ao Vivo. Vem com a gente, que a Parada Ao Vivo vai mostrar que o amor é bonito demais pra ser odiado. Parada Ao Vivo